A Chevrolet está entrando em julho com uma boa novidade, finalmente a Minivan Spin ganha alguns retoques visuais, algumas coisas de equipamentos e uns ajustes em suspensão, motor e transmissão. Vamos lá ver o que muda e o que de tão bom ela ganhou. Bom, de cara a gente percebe uma nova dianteira, essa aqui é a versão Active, aventureira que segundo a Chevrolet posiciona ali entre os carros familiares e os SUVs. Bom, dá para perceber que, como esperado, assume um pouco da identidade que a gente conhece no Cobalt, os faróis menores, uma grade também menor. A boa notícia é que o Spin continua com a grade ativa, a grade aerodinâmica ativa, que ela abre e fecha para melhorar o coeficiente aerodinâmico. O capô também é um pouco mais baixo, um pouquinho menos quadrado, também ajuda na aerodinâmica, com furto de ruído, barulho de vento. Na lateral, novas rodas, 16 polegadas, esse aplique na porta em preto, um protetor. E como o capô também muda, dá para perceber, dá uma sensação de que mudou mais do que realmente mudaram aqui na lateral. na barra de teto continuam as duas barras já conhecidas, com um complemento ali atrás. Lembra um pouco o que a Fiat usava no Ideia Adventure. Na traseira, as novas lanternas, e um spoiler integrado aqui na tampa, como se fosse um bonezinho no Spin. E a grande novidade é que agora a versão Active tem a versão 7 lugares, por isso esse Active 7 na tampa traseira. Como um bom carro familiar, a Chevrolet dedicou bastante tempo ao espaço traseiro. Então, é o espaço já conhecido do Spin, com agora a possibilidade de mover o banco em trilhos. E eles também mexeram no encosto dos bancos dianteiros, para dar mais espaço para perna, para joelho. E outra novidade também muito esperada, como um bom carro de família, é o Isofix, com duas posições do banco traseiro, e o encosto de cabeça e cinto de segurança de três pontos também para o passageiro do meio. O Spin também pode ter o banco, o encosto ajustável, como ali dá para ver, está em posição diferente. São diversos ângulos, tanto para priorizar conforto, ou se você precisar, espaço aqui atrás. Tanto para os passageiros de trás, quando você está com a terceira, fileira aberta, quanto para ganhar espaço no porta-malas. Com a possibilidade de ajuste do banco, o porta-malas ganhou litragem, ficou um pouco maior. Na verdade, um pouquinho de modularidade. Mas essa terceira fileira, nos carros com sete lugares, ela continua não entrando para o assoalho, como era na Zafira. Mas, em compensação, se você for viajar e não for usar essa terceira fileira, você pode tirar e deixar em casa. No painel, a novidade está com os novos materiais, um pouquinho mais melhor acabados, com texturas, encaixes melhores. Aqui casa bem a textura com cromado, o MyLink 2. E o painel de instrumentos, ele se inspira no tracker. Agora, no lugar do painel digital, são instrumentos analógicos, tradicional, com uma boa tela para computador de bordo, com diversas funções. Na parte mecânica, a Chevrolet fez ajustes na calibração entre motor e câmbio. Andando aqui com o carro na pista de teste, você percebe que ele está com uma troca mais suave, um motor que vibra menos. E, ao mesmo tempo, a suspensão foi recalibrada também. Além de eliminar o estepe, que era um peso na traseira, que prejudicava um pouco a estabilidade, a suspensão foi recalibrada. O carro está mais firme, mas sem perder conforto. E a direção elétrica ganha um pouquinho mais de peso em altas velocidades, mas, ao mesmo tempo, não prejudica. Na hora de manobrar, continua sendo um carro leve. E essas são as primeiras imagens do Spin 2019 reestilizado. Em breve, a gente traz uma avaliação completa, tanto da versão Active, quanto das demais que serão lançadas agora em julho. A gente se vê numa próxima. Valeu!